Ciborgues e a melhoria da cognição e memória A melhoria da cognição e memória é um dos benefícios mais promissores trazidos pelos ciborgues, seres que combinam elementos biológicos e tecnologia avançada. Com a fusão desses dois aspectos, os ciborgues têm o potencial de aprimorar as capacidades mentais dos indivíduos, abrindo novas possibilidades para o desenvolvimento humano. Uma das maneiras pelas quais os ciborgues podem melhorar a cognição é por meio de interface cérebro-máquina. Essas tecnologias permitem a conexão direta entre o cérebro humano e sistemas computacionais, possibilitando o acesso a informações e conhecimentos de forma instantânea e amplificada. Com a ajuda de dispositivos cibernéticos, os ciborgues podem realizar tarefas cognitivas de forma mais eficiente e rápida, aumentando a capacidade de processamento de informações e a velocidade de raciocínio. Além disso, os ciborgues podem contribuir para a melhoria da memória humana. Próteses cibernéticas e implantes cerebrais podem atuar como dispositivos de armazenamento e recuperação de informações, permitindo o acesso a memórias e conhecimentos de forma mais precisa e detalhada. Isso pode ser especialmente útil para pessoas que sofrem de problemas de memória, como a inésia ou doenças neurodegenerativas, proporcionando uma qualidade de vida melhor e maior autonomia. Outra forma de aprimoramento da cognição e memória é por meio de estimulação cerebral. Ciborgues podem ser equipados com dispositivos que estimulam regiões específicas do cérebro, melhorando o desempenho cognitivo e a retenção de informações. Essas tecnologias têm o potencial de impulsionar a aprendizagem e a criatividade, permitindo que os indivíduos alcancem seu pleno potencial intelectual. No entanto, a melhoria da cognição e memória por meio dos ciborgues também levanta questões éticas e preocupações. É fundamental garantir que essas tecnologias sejam usadas de forma responsável e segura, respeitando a privacidade e a integridade dos indivíduos. A manipulação da cognição e da memória pode ter implicações profundas na identidade e na autenticidade humana, e é necessário estabelecer diretrizes éticas claras para seu desenvolvimento e uso. Além disso, é importante considerar os desafios relacionados à desigualdade no acesso a essas tecnologias. A melhoria da cognição e memória por meio dos ciborgues pode criar uma divisão entre aqueles que têm recursos para adquirir e utilizar essas tecnologias e aqueles que não têm. É fundamental garantir que o acesso a esses aprimoramentos seja equitativo, para evitar a ampliação de disparidades sociais e promover a justiça. Em resumo, os ciborgues têm o potencial de melhorar a cognição e memória humana, oferecendo benefícios significativos para o desenvolvimento individual e para a sociedade como um todo. Porém, é necessário abordar questões éticas e sociais relacionadas ao seu uso, como privacidade, integridade, desigualdade e acesso.